A CIDADE NO BRASIL 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 ADIU Aqui os alimentos mais que comporam estarona emblemática O casulete Toulouse, Carcassuno e Castelnaudari, que preparam cada uma receita específica à sua terra do, se disputam sobre a paternidade. Mas o gastronome e linguagem do Sia Prosper Montanier regla a questão do debate em favor do casulete de Castelnaudari que faz com os títulos da montanha negra. Apelado até o século XVII estufado, o casulete deu seu nome ao recipiente do local coitado do somente, o casulo, um plato de terra-queito fabricado a Isel, em um agente de terra-lhes. O mongeto, elemento clave daquela preparação, provenham originalmente do Peru. É Caterina de Médici, Reino de França e Contessa de Lauragues, que encorajam a cultura daquele leguminoso vencido na América para o sul de França. Ao século XIX, o poeta Augusto Fourez consacra o pamén cunho monografio ao casulete e s'adreço ao terra-lhe a Maqueles Muts, penso sete playa ao casulete lo renún de Castelnaudari, renúnca largo men passat lai frontieros meridionalos. Tchau, gnome. Tchau, gnome. Tchau, gnome. Obrigado.